Quem tem nas veias Destes pioneiros que formaram as missões Trazendo a cruz e a fé na cruz de Lorena Roque, Gonzales, Afonso e João de Castilho Partirizaram, defendendo o cristianismo Trouxeram Deus aos corações de tantos filhos Um missioneiro quando canta atrás na alma Emanações de Antônio, Sépe e São João Uma coragem manifesta em Mororé E um sapo cai que arricolou nos corações Quem quer ouvir Minha saudade vai ficando redomona Ouro do Nino, este grão da nossa América Plante o Natino, margeando o comandain É bem por isso que o eco deste meu canto Vive pra sempre nas águas do Rio e Juiz Um missioneiro quando canta atrás na alma Emanações de Antônio, Sépe e São João Uma coragem manifesta em Mororé Uma coragem manifesta em Mororé E um sapo cai que arricolou nos corações Amém 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 Amém